Começando mais um mostrando memes, vamos já começar com Among Us kkkk. Eu já vi que eu sou talárico, porque ninguém quer ser amigo, eu sei que parece ser triste, mas é a vida é o que o mestre Messias fala. Vamos para o próximo meu vizinho, está mandando eu abaixar o volume, mas não achei esse tal de aplicativo volume na Play Store kkkkkk. Eu entendi mano esse carro, é burro para caralho. Vamos para o próximo, olha só a primeira cartinha do Felipe Neto pior, que é verdade o cara usa criativo, é tipo a que vamos para o próximo a cara. Eu ouvi bolinha de golf, ou é impressão minha, acho que não é impressão, chama o psicólogo. Rápido kkkkkk troli, vocês vamos para o próximo mano. Passou perto um caralho mano a NASA, está exagerando algumas coisas aí, chama o psicólogo para eles também kkkkkk. Vamos para o próximo ciclo da vida, a barata teme o rato, o rato teme o gato, o gato teme o cão, o cão teme o homem, o homem teme a mulher, a barata kkkkkk. É basicamente isso, vamos para o próximo a esse vou deixar para vocês então, esse é mais um final de vídeo. Tchau, deixa o like e se inscreve no canal para ajudar. Tchau, tchau.